Um Banco do Brasil enxuto e cada vez mais ao alcance da mão. A maior instituição financeira do país está reorganizando a estrutura para dar mais eficiência às ações e focar no atendimento digital aos clientes. O número de operações bancárias realizadas com a presença do cliente está em queda. Para se ter uma ideia, hoje no Banco do Brasil, duas em cada três transações são feitas por meio digital. Pela internet ou pelo aplicativo de celular. De acordo com o Banco, quem usa esses canais se mostra mais satisfeito e consome até 40% mais produtos e serviços. Um bilhão de transações são feitas por mês só pelo celular. São mais de 9 milhões de clientes que usam o aplicativo hoje, número que deve passar de 15 milhões no próximo ano. A estratégia conta ainda com a abertura de mais de 250 unidades de atendimento digital em 2017. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Banco do Brasil para um cenário competitivo, para um cenário de transformação digital. O cliente evita vir ao banco. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é muito mais ofertando a esse cliente um canal onde ele possa definir o seu relacionamento, a sua conveniência, no melhor horário possível. A reestruturação prevê ainda que o número de diretorias, superintendências e órgãos regionais seja reduzido. Cerca de 400 agências vão ser fechadas e outras 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Uma economia de 750 milhões de reais por ano. Mas o banco vai se manter presente em todos os municípios em que atua. Em nenhuma cidade onde o Banco do Brasil tem apenas uma agência, ela será desativada. O banco também quer estimular a redução da carga horária dos funcionários. E um plano que incentiva a aposentadoria foi lançado e pode alcançar até 18 mil funcionários. Se metade aderir, a economia será de mais de 2 bilhões de reais. Não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário.